Pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta. Você está vendo imagens exclusivas de comercial e voto poranguense, agora 10h27 da manhã, 86% da bateria do celular. Jogo acontecendo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no estádio Doutor Francisco de Palma Travaços. Onde o comercial já chegou em torno de umas 4 vezes no gol adversário e ainda não fez o gol. Jogo bem disputado, bem corrido. O comercial está errando muito, já podia ter resolvido a partida. Mas é isso, torcendo aí para que o futebol de Ribeirão Preto cada vez mais evolua e cresça, melhore, com certeza. Forte abraço a todos, se inscreva, compartilhe e deixe o seu joinha se você não é inscrito no canal. Se você já é inscrito no canal, deixe a sua opinião também e agradecendo, claro, a vocês que já estão conosco. Mas independente de você ser ou não inscrito no canal, por favor, compartilhe, se inscreva, deixe o seu joinha e, claro, clique no sininho para ter ativação de novidade. Chique na bota, até a próxima. Uma panorâmica da torcida aqui, pessoal jogando bola aqui, as crianças aqui também. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um ótimo fim de semana. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Por enquanto, 0 a 0.